Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Pioto Zero 13 e hoje rapaziada, decidi mano, quero gravar um motovlog pra vocês mano, rolê noturno cachorro e nós já tá como? Naquele modelo! Mola jovem, cada noite eu sou uma criança, velho, vão de boa aqui, eita, parece que já tá dando enquadro ali já, vão de leve mano, não tá rosa não, tu não já viu, de boa, não sei garoto, só os caras arrumam pintando a rua aí, e na rua pra onde vi hoje? Vamos lá pra Avenida Portugal, dar um rolêzinho noturno, seja influente né, como diz meu amigo Elias, vambora mano, gravar o conteúdo pra vocês, cara, tô vendo aí geral se inscrevendo, geral comentando, geral deixando um like, então eu falei pra vocês mano, vocês tão curtindo o conteúdo, o palco tá virando, então vai pra cima tio, sem medo, e amanhã já de novo, já tá na luta, gravar um vídeo pra vocês mano, tava assistindo, cara, ia coçar a cabeça de capacete mano, aí sabe ser louco hein, vim até sem blusa, mas falei, ah não, vou dar um rolêzão monstro mesmo mano, se andar devagar esfria, Vão acelerar monstro, daquele jeito, daquele modelo, já deu um rolê antes, pra cavazá quiser oitocentos né, esse rolê que eu vou aí, que aliás o vídeo usou um bombô mano, fiz merda pra variar, mas vamos lá, e hoje o pneu vai dar uma bomba, tá já entrando de primeira mesmo hein, achou louco, eita, que a bichona até pulou hein, fi, uuuhuuu, haha, você tá doido, rolêzinho no outro, não é assim velho, sem limite, fiote, cadê os retrovisores, cuzão, deixa eu falar pra você, tirei, tá ligado, tirei, mandei o meu bonezinho no braço né, agora o fiote tacou, jovem, haha, caraca, agora que eu vi mano, não trouxe os documentos da moto hein, não dá nada, tudo o nosso, não dá nada a nossa, é isso mesmo? Isso mesmo, caraca, trouxe adesivo? Trouxe adesivo eu trouxe, tudo tá certo, muito bom né velho, é isso mesmo, caraca, cuidado aqui com o radar né, daquele jeitão, vambora, vamo ver o que tá pegando aí no rolê, caraca, boneca não dá pra mostrar as horas pra vocês bichão, mas agora deve ser umas 10, uixi, as 10 pouquinho mano, a mulher já ficou daquele jeito, a cara, desse tamanho bicho, ah, cê vai lá, cê vai falar, fô, no rolê noturno bicho, ah, mas a noite esse era 8 horas, é, mas o rolê noturno é vinho depois das 10, haha, abandono né cachorro, olha só, lembrando né galera aqui, é mano, brincadeira da parte aí, cês são ligados mano, quem conhece aí já, então, olha só, romântico ele hein, eu olhando no retrovisão, nem retrovisou bobo, será que os caras vai tá aí hoje mano, o que a gente tá tendo aí, maluco, que boa, caraca, esse vídeo que é um monstro hein, cara né, que da hora hein, sentar a cura, o rolê não veio, ixi, tem que ficar ligeiro hein, que já tem polícia ali já hein, sem não hein, ou, por que que eu não deixei os retrovisou, dá pra ver me pôr no modo, tô invisível, tá parada essa conta como ali, qualquer coisa, a gente dá um corte aqui, joga pra lá, joga pra cá e vai embora, tá ligado, sem medo, ah não, só tá, fazendo a vigilância do bagulho, caraca, esse gizinho azul zerado hein, cadê os foguetes, quero ver os foguetes, caraca, isso é monstro hein, ixi, demora dar a gota, o que esse cara tá fazendo hein, é o trânsito, ô valeu trânsito, esse é o cara, ah motoca muito bom motoca, aí você me fode, a polícia ali já ficou me olhando já filho, o cara veio sem retrovisor, os caras já ficam doidos, mas a moto tá zeradinha né pai, tudo certinho, só o retrovisor que a gente viu, é que a gente nem usa sinceramente, vou falar a real pra vocês, quem me conhece aí viu, os retrovisor fio ativando a tutor, eu vou olhar pra trás cara, se eu só quero andar, quero andar pra frente, aí dando buzina sem querer, no bus, e aí qual que é o rolê, sem nada, não tá feito, de boa cara, rolezinho de boa, tá meio louco, vai lá feliz, os caras tá ali ó, dá bom qual, é como sempre né, devagar, tem que tá mais ou menos hoje hein, eu vou falar sério, o que acaba vazado aqui, que o rolê para hein, vou nem causar mano, vou nem causar, que o Golguinche já tá aqui ó, só na guarda já, pra quem fazer merda, os caras levar fio, tá pão ligando não bobo, hum, eu tô é ligeiro, só quero fazer um conteúdo só, e meter marcha, caraca, 1200, caraca, essa é monstra hein cachorro, e aí, o carro tá tudo bruxo, e aí, retrovisor, um montinhozão, nossa, que guelda porra, velho, que guelda porra, e aí, conhece aqui, cadê os caras aí, e aí, noturno aqui tá como, tá pra causar, quem é solteiro aqui, faz uma ragazza hein pai, agora quem não é, tem que vigiar, bandidinho esse fiote hein, vou dar mais uma volta aqui, quero ver o rolê, e aí mesmo caramba, gasolina tá tentando, acho que eu vou meter o Johnson aqui mano, tá, faz tanto tempo que eu não venho dar rolê pra esse lugar hein mano, dá pra ir lá no Figueira também em Santo André, não mano, se pá eu vou outro dia mano, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu, que eu vá lá no Figueira, lá dá uns rolê também monstro hein mano, vai dar a hora também hein pai, mas Antigueira né, a XRE causa né, eu vou cortar aqui, vou passar mais uma vez ali, vamos ver o que pega, se eu souber dar grau, já ia dar um grauzinho, aí a minha mão tem que ser prendida lá na frente, ela vai entrando assim ó, calça altinha, baixadinha, chave também, aqui que foi o vídeo galera, que eu gravei mano, tô com a Z800 cortando de giro fi, vou cortar a Horn, o bagulho deu, o bagulho deu logo e é ruim fi, é nó jovem, tamo junto, olha aí as motocas, olha aí as motocas, tá ligeira ali só com a, a puixa, coisa que eu não tô causando que ele pegou a minha placa, a gente já viu, não tá sossegando, é, rolezinha não é quando eu era jovem mesmo pai, não tem mais idade que faz isso não hein, de boinha, mete o louco olha pra lá, é, até que ele não tá tão lotado não, os cara fechou aqui ó, eu achei que ele tá tendo um baguinho aí, de vez em quando rola uns baguinhos aí, tá ligado, o pessoal monta os negócios aí, aí lota mano, hoje tá de boa, mas também é o horário né mano, tá cedão, e aí tio, qualquer pegada, tá saindo do outro ali, me quebra aqui do outro, é uma mãozão hein, a roneteira mano, cê viu a roneteira ali doido, nossa, logo a roneteira fi, é, rolezão aí pra vocês, aqui curte o rolezinho noturno, vai vendo, a moto aqui, aqui não chama atenção não, vem de carvazá que cê vê, aí o role para, só que também não pode vacilar né cachorro, qualquer hora dessa aí, deixa nos comentários, cês bombar no comentário aí, eu venho mano, é que dá um tranco da porra, vim vindicar outra moto mano, cês não tá ligado mano, mas né, tamo junto, que eu falei, cês tão curtindo os vídeos, tá deixando o like, tá comentando, tem que trazer os conteúdos, pra cês pesarem né mano, agora ó, vou esticar ali, aí em céu, dependendo do tempo desse vídeo aqui, eu já, olha as motoquinhas, tô zeradinha, tá vendo, vou lançar dessa aí cachorro, aí nós causa aqui também, uns pipoquinhos, e a GSM, só me olhando ali ó, louco pra me vacilar, e dar um nhé pra mim, só tirando foto do bicho, sei não hein, hoje vai bombar umas mutinhas aí, umas motas prendidas, agora essa 1200, essa aqui tá coisa linda mesmo, olha, só que as rodas aí, eu não curto muito nela não, mas, tá tendo assim, esse aqui ia tá mais movimentado, eu não sei sincero né, tá de boa, o vídeozão também que eu, né, que eu gravei com o civiqueiro aqui, também deu bom hein mano, colar de civiqueiro aqui também, será que dá bom? Ah mano, eu vou meter marcha, é louco filho, abandono, vou meter marcha, antes que a zeda, só vamos, e aí, será que dá tempo? Deixa eu ver não dá, certo? É louco, me chama, o lezinho noturno tá como? Daquele jeito, esse poço vou encostar em Ribeirão, mas que eu sou meio louco da cabeça, eita, ah, aquele ali pega de frente, tá certo, é, tem aquele jeito, muda a vida aí, não tá legal não hein, vamos embora, tem que animar aqui hein, E é só aqui, ó, brasinho de réptil e vai embora Era bom você tampar essa placa, hein Tampar essa placa, nós tava como? Jack Vai embora, filho Sem medo O que eu faço? Se acelera forte Não precisa de fio não Mas vai dar devagar pra você ver Aí eu coloco o spring, hein Eu ia entrar aqui, ó, mas vou dar um rolezinho lá em Ribeirão pra vocês, mano Leva a mão não, se o vídeo ficar longo aí, culpa não é minha não, mano Vai cortar like e deixando um like aí e comenta bastante se você gosta desse tipo de vídeo Vai embora Batendo, filho Bateu a canta também, hein, mano Vamos ser sinceros, hein Meu Deus, olha a pegada Não já corta aqui, cachorro, ó Na época da faculdade era só aqui, ó Tchup Olha, só o motoca fazendo merda Vermelha, fio Opa, vermelho Reduz Deinando a memória Qual que é o rolê aí? Royales Reduzidinha Passada fora do radar De boa O que será que tá tendo, hein? Olha, caraca, você liga no guardião, cuzão Nossa, naquele modelo, hein, mano Caraca Aí sim, rebaixadinho, olha, velho Coisa linda, hein, mano É igual o que eu tinha Se pá era, hein, mano Da hora, jovem Top, hein É o que eu tinha, mano Top demais, cara Sério, velho Ó, a gente top demais, doido Agora não sei se eu estico pra Ribeirão Se eu não estico Ixi, uma blusona ali, ó Ah, não, é o bom ver Ufa, menos mal Deixa eu ver se eu consigo dar um adesivo pra semana, hein Ah, vai agindo pelo, hein Tem que deixar um adesivo mais fácil aqui Deixa um adesivo mais fácil aqui, ó Nessa hora que você entrega o adesivo pro cara ali, ó E já era, tá Eita, quase que ele cai num buraco também Ei, jovem Olha lá É nóis, cachorrão Tamo junto Mano, o bagulho tá muito louco, mano Eu tinha um 82 desse aqui É louco, mano O bagulho é chave demais, cara É da hora, hein, mano Valeu Tá, nem pra me passar aqui já Naquele jeitão Eu corto pelo dentro das vilas ali Metendo no louco No Johnson Qual que é pegar? Ixi, tem que fechar aqui, pia Aí abre o farol É sempre assim, né Se eu abrir, abriu Fazer o quê? Deixa eu guardar aqui, né O bagulho, senão Compensa que é drogas Mas eu não fumo Cara, 21 já de vídeo, mano Cê é louco, cara Já é Mais aqui, ó Vou pausar os óleos de R$7,50 Tomar cuidado, né, pai Se eu funcionar aqui também Não virar, não, tio Vai sair no relay E vão tá insegurando Eita, o que tá acontecendo aí? Vão tá insegurando, nossa Velho que sabe que tá usado também No relay noturno Não sei, claro Vou falar pra vocês que eu não media Ai, mano Tá friozinho demais, bobo E aqui, tá tendo rabar? Mano, eu vou reduzir, velho Eita, olha Ainda bem que eu reduzi, hein Ixi, o emocionado ali Se empateou uma multa, hein, cuzão Sei não, hein Tem outro lá na frente ainda Bora Vai vendo Cadê o outro radar? O outro radar é ali, ó Seu mesmo Seu mesmo Galera, eu vou fazer o seguinte, mano Que eu acabei de ter essa ideia É... Eu vou encerrar esse vídeo aqui Né? Na verdade eu não vou encerrar Eu vou continuar, tá ligado? Mas deixa o like Comenta, mano Pra parte 2, demorou? Aí começa o vídeo No próximo pra vocês Fechou? Então deixa o like Comenta e compartilha, mano Agora o próximo vídeo Vai ser indo pra Pra Ribeirão ali Fechou? Senão o vídeo vai ficar muito longo, mano Aí vocês assistem Não adianta nada Então Deixa o like aí pra parte 2 E então Bora pra outro vídeo Fechou? É nóis, cachorrão Tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau